E se as duas das maiores aves se enfrentassem em um duelo épico nos ares, quem você acredita que venceria? A Arpia ou o Condor dos Andes? Esse é o ordinário e hoje veremos Arpia vs Condor dos Andes. E se você gosta desse tipo de conteúdo ou é um amante de aves, já deixe seu like. Ele é de extrema importância para que o nosso trabalho possa continuar a ser entregue para você e muitas outras pessoas. Então deixe seu like e considere se inscrever em nosso canal. Vamos lá! Se você, assim como eu, já teve a oportunidade de ver uma Arpia de perto, sabe da grandeza dessa ave. A Arpia é uma das maiores águias que existem. E se o seu tamanho não impõe o respeito necessário, as suas enormes garras fazem isso. E muito bem! Arpias são fortes e podem levantar até 3 vezes o seu peso corporal. O Condor dos Andes pode ser considerado um primo dos urubus devido a sua aparência. Porém, sua carga genética se aproxima mais das cegonhas. Esse animal possui a terceira maior envergadura ao voar do mundo e pode voar mais de 300 quilômetros por dia. Seriamente ameaçado de extinção, essa icônica ave é o brasão de alguns países, como a Bolívia, por exemplo. Em uma luta entre esses dois poderosos adversários, quem você acredita que levaria melhor? A Arpia ou o Condor dos Andes? Vamos conhecer esses oponentes voadores e analisarmos qual deles é o mais forte. Características Além das cores cinzas, preta e branca presentes nas Arpias, outra característica que as tornam reconhecíveis é uma crina de penas que se movimenta quando a ave está atenta a algum som específico. O movimento dessas penas possibilita seu foco em um som específico, para que ela consiga distingui-lo em meio a outros sons, aumentando sua capacidade auditiva. Arpias são grandes aves de rapina, que apesar de serem chamadas de gavião real em alguns locais, na verdade elas pertencem à família das águias, e não dos gaviões. Adultas, Arpias podem ter de 90 centímetros a 1 metro e 15 de altura, pesar até 10 quilos e possuir uma envergadura incrivelmente grande, de 2 metros e meio. Conseguem voar carregando até 3 vezes o seu peso corporal, podendo carregar macacos, cachorros e até carneiros, os tirando do chão e levando-os até o alto de uma montanha ou árvore para se alimentar. Suas garras são impressionantes, medem aproximadamente 10 centímetros e possuem força suficiente para causar ferimentos significativos a uma presa ou sufocá-las ainda no voo. Essa águia faz voos acrobáticos, elas conseguem voar mesmo nas matas fechadas ou no meio de uma forte tempestade, se desviando de perigos e ainda mapeando o local para uma possível caçada. O Côndor dos Andes é considerada a maior ave voadora do mundo, com a terceira maior envergadura. Adultos, eles podem medir de 1 metro a 1 metro e 30 e pesar até 14 quilos. Sua envergadura é de aproximadamente 3 metros e 30 e não é só isso. Além de voar mais de 300 quilômetros por dia, como já citamos, eles podem percorrer até 170 quilômetros sem bater as asas. Impressionante, não é mesmo? A aparência física lembra muito aos urubus ou abutres. Eles são pretos com um colarinho branco ao redor do pescoço. A cabeça das fêmeas é preta ou azulada e dos machos possui um tom avermelhado, com uma pequena crista semelhante à dos galos. Suas patas são grandes proporcionalmente ao seu tamanho e peso, porém as garras são pequenas e curtas, já que não caçam animais de grande porte. Habitat As arpias são encontradas no Brasil, Argentina, Guiana, México e Bolívia, geralmente em regiões de florestas tropicais e de mata atlântica. Elas também estão seriamente ameaçadas de extinção, devido principalmente à caça predatória e ao desmatamento que interfere diretamente em seu processo de reprodução, já que seus ninhos são feitos nas copas das árvores. Geralmente, elas buscam por árvores bem altas, de até 40 metros. Como o próprio nome sugere, o cóndor dos Andes é encontrado principalmente nas cordilheiras dos Andes, descendo pelo Equador, Peru, Chile e Bolívia. Mas pode ser visto também em florestas da Patagônia, na Argentina e no sudoeste brasileiro. Em todos esses ambientes, ele prefere regiões mais altas e secas, evitando matas mais fechadas. Dieta As arpias são caçadoras implacáveis, rápidas e certeiras, avistam as suas presas e mergulham para a caça. Ao ouvir sua presa de longe, ela pode sobrevoar a área onde se encontra seu jantar, até que a vítima esteja distraída e se aproximar, planando devagar para capturá-la com suas garras. Mas essas investidas são rápidas, elas poupam energia para conseguir carregar a presa, e geralmente são maiores do que ela. Em seu cardápio, estão desde animais menores, como roedores, insetos, galinhas e alguns répteis, até cabras, cães, macacos, porcos, entre outros. E entre uma caça grande e uma menor, elas sempre vão escolher a grande. Condor dos Andes caçam animais de pequeno porte, como insetos, ratos, esquilos e pequenos coiotes. Mas também são necrófagos, se alimentando de qualquer tipo de carniça disponível. Mas a bovina é a sua preferida. Comportamento Arpias, assim como as outras águias, unem-se a um parceiro até o final de suas vidas. Dessa união nasce de uma a duas crias, a cada dois ou três anos. São animais diurnos e produzem um assobio agudo e longo. Além de uma audição mais apurada que a maioria das águias, as arpias enxergam quase oito vezes melhor. Por isso, ela é tão certeira quando caça, sendo considerada a águia mais bem-sucedida, quando o assunto é a alimentação. Elas são tão fortes que conseguem arrancar preguiças dos galhos das árvores sem interromper seus voos. O Condor dos Andes fazem seus ninhos nos pontos mais altos das montanhas e colocam apenas um ovo por ano. Também são aves monogâmicas, ou seja, que possuem apenas um parceiro. Raramente uma fêmea pode colocar dois ovos de uma só vez. Porém, algumas semanas depois dos ovos eclodirem, os filhotes lutam até que um caia do ninho. As fêmeas de Condor dos Andes não interferem nessa batalha e permitem que o mais forte filhote prevaleça. Por seu período reprodutivo ser pequeno, somado à perda do habitat natural, essa ave é considerada uma ave rara. Preferem locais abertos para os seus voos. São considerados diurnos, mas eles possuem uma visão noturna muito boa que os permitem fazer algumas atividades depois que o sol se põe. Se ele avistar uma presa no meio da madrugada, ele tem a visão necessária para caçá-la. Depois de conhecermos todas as habilidades dos nossos oponentes, em uma batalha frente a frente, quem venceria? A Arpia ou o Condor dos Andes? Percebemos que a Arpia é uma caçadora exemplar. Não se intimida pelo tamanho de suas presas e até prefere caçar animais maiores do que ela. Suas garras enormes são realmente uma arma de ataque espetacular. O Condor dos Andes, por sua vez, não está habituado a uma caça mais audaciosa e suas patas são grandes, mas com garras pequenas e inferiores à da Arpia. Porém, os Condor dos Andes são maiores, mais pesados e com uma envergadura superior, o que sugere que eles poderiam deferir golpes realmente graves a uma Arpia. Mas é bom lembrar que Arpias carregam o triplo do seu peso corporal e estão acostumadas a voar acrobaticamente em locais de mata fechada, mostrando uma habilidade maior em voo se compararmos ao Condor. Apesar de peso e tamanho influenciarem positivamente na maioria das vezes, em minha opinião, quem venceria essa hipotética luta seria a Arpia, por maior habilidade de caça e maior força, pois as presas da Arpia nos mostram que elas teriam condições físicas de capturar, carregar e abater um Condor dos Andes, mesmo ele sendo bem maior do que ela. Não seria uma luta fácil, afinal, o fato de um Condor dos Andes conseguir voar 300 km por dia mostra a resistência desse animal, mas a Arpia ainda assim venceria. E você? Pensa diferente de mim ou concorda com os meus argumentos? Acrescentaria mais alguma informação importante? Comente nesse vídeo e nos ajude a elevar o nosso conhecimento. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir!